Alequina! O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que é isso? Alequina! Mamãe agora é do mal! Não vai mais poder ficar contigo! Calma! Megas! Nós estamos aqui na floresta pra encontrar a Ita. A irmã do Ita ela pegou o taco da Alequina Vê se eu pode uma coisa dessa! Eu não vou deixar ela pegar ela! A gente não vai deixar ela escapar de jeito nenhum! Não é possível ela simplesmente chegar e pegar uma coisa nossa! E não é a primeira vez! Então a gente vai atrás dela! Vem com a gente Megas! Vamos! Alequina, não te preocupa! Calma, calma, calma! O que que é isso? Aqui tem! É uma pista! Isso aqui! É da Ita! É da Ita! O que que tá fazendo aqui? Provavelmente ela tá por aqui! Ela passou aqui! Então vamos fazer o seguinte! A gente tem que se separar! Vamos! Separar? Mas tu viu que tem três caminhos! O Coringa e a Arnequina vão pra lá! Ali! E eu e a Arnequina vamos pra cá! Tá! Tá bom? A gente vai pra lá! E vocês vão pra lá! É muito grande essa floresta e a gente precisa fazer alguma coisa! Qualquer coisa a gente se encontra lá no início da floresta! Tá bom? Tá bom! Combinado! Então vamos logo! Faz de tudo Coringa! Vai lá, vai lá! Não tá muito devagar a Arnequina! Tem dois lados que agora vão pra lá e vão pra cá! Ai! Eu vou pra cá! Vai lá! Olha aqui! Ai! Eu tô muito cansada! Espera Valeria! E agora? Pra onde ela foi? Ai! Eu acho que ela foi pra cá! Arnequina! Pra onde é que foi a Arnequina? Ué! Pra onde é que foi a Arnequina? Ai! E agora eu tô perdida na floresta! Ai! Não acredito! Ai Coringa! Rápido! Olha só! Tem dois caminhos! E agora? Eu acho que é por aqui! Vamos por aqui! Por aqui? Sim! Não! Não! Vamos por aqui! Não! Será? Ai! Então vamos! Não! Nós temos que ir por ali! Não! Agora vamos por lá! Vamos! 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 Ai! Tô cansada já! Calma! Calma! Não aguento mais andar nessa floresta! Eu preciso! Eu preciso achar o meu taco! Calma que nós vamos achar o teu taco! E ainda nós perdemos a Valéria e a Arnequina! O que que a gente vai fazer? A gente vai achar elas também! Ai! Então tá! Vamos continuar! Ai! Ai! Tem uma escada ali! Tem uma escada! Tem uma escada! Ai! Eu já dou! Cuidado! Ai! Não sei onde a Valéria se enfiou! Meu Deus! Procurei! Procurei! Não acho ela! Ai! Olha a Ni! Coringa! Olha a Arnequina! Vocês viram a Valéria? A Valéria? Mas ela tava contigo! Eu tava correndo com ela e a gente se perdeu! Eu tava muito cansada e ela foi correndo! Onde você tava? Ai! Eu já corri por tudo aqui procurando ela! Perdeu a Valéria agora! Ai! A gente tem que achar ela! Vamos pra lá achar ela! Vamos pra lá achar ela! A gente tem que achar ela em algum lugar! Vamos pra lá achar ela! Vem! Vamos! Ai! A gente tem que achar a Valéria! E recuperar o teu taco! Calma! O que que foi? Calma! Eu tô vendo alguém ali atrás daquela árvore! Alguém? Tem alguém ali sem a... Eu acho que eu sei quem é! Alguém só tem um barulho mesmo! Alguém! Alguém! Será que vocês tão procurando por isso? Alguém! Alguém! Devolve meu taco! Não devolvo! Não devolvo! Não chegue em perto! Devolve o taco dela sim! Ah! E você vai fazer o que? Eu vou recuperar o taco dela! Ah! Então vem doelar se você quer! Devolve! Não devolvo nada! Você não é de nada! Devolve o taco dela sim! Não devolve meu! Não estamos em três! Aqui! Já peguei a luva do Joker! Vocês não são pares! Parabéns! Espera! O It vai ficar sabendo disso! Ele está vindo pra cá! O que que tem? Não! A gente tem que recuperar antes dele! Ah! Não! Devolve o taco dela! Ai! Devolvo! Devolvo! Vai fora! Não! Não! Sai! Sai! Vai fora, Alicina! E você, seu grandaleão, você pensa que eu tenho medo? Não! Eu sou mais doida que você! Sai! Sai! Vai fora! Olha na pedra! E você? Você não vai conseguir! É meu! É meu! É meu! Eu vou pegar sua tiara! Cuidado! Oi! Você o que você quer saber?! Cuidado! Ela me machucou, Coringa! Cuidado, ela tá muito brava, Coringa! Olha lá! Ainda tá brigando com a Reikina! Eu preciso fazer alguma coisa, mas o quê? O que que o Coringa tá só olhando e não faz nada? Eu não acredito! O que que eu vou fazer? Eu tenho que pensar, eu tenho que ir atrás da... Não sei agora o que que eu faço. Olha! Ela vai pegar! Não vai! A Reikina! A Reikina! O que que eu fiz? O que que eu fiz? Não era isso que eu queria fazer! A Reikina! A Reikina! Eu acho que eu fiz algo muito, muito, muito mal! Toma seu taco! O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? A Reikina! O que que aconteceu? Meu Deus! O que que ela fez com ela? O que que ela fez com ela? O que que ela fez com ela? A Reikina! A Reikina! Ai, acorda, por favor! A Reikina acorda! Não! A Reikina! A Reikina! A Reikina! O que que ela fez com ela? A Reikina! A Reikina! A Reikina! A Reikina! A Reikina! Calma! Deixa! Deixa que eu levo ela. Deixa ela comigo! Deixa comigo! A Nekeina! Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo! Eu não aguento! Lgre ela aqui! Ela daqui! Coringa! A gente tem que desculpar! A gente tem que chamar ajuda! Fica com ela Calma, vai dar tudo certo A gente vai atrás de ajuda A gente tem que buscar alguém pra ajudar a nós Pra levar ela daqui Cuida dela, Coringa Deixa ela deitadinha aqui Deixa ela deitadinha aqui Ai, fica assim Cuidado, a gente já volta Cuida dela Cuida dela, seu companheiro Não tem mole? Já volta O que é isso? Alequina Voltem, voltem, voltem Oi, Coringa Meu Deus O que aconteceu com ela? Alequina Ela tá transformada, o que houve? Isso, pra isso Olha o que aconteceu Ela tá muito diferente Estão impressionados? Sou a Harley Quinn Seus paspalhos Gente A Alequina bateu a cabeça Ela bateu a cabeça e ficou assim Virou a Harley Quinn Do mal Megas, e agora o que vai acontecer? A nossa Alequina virou a Harley Quinn A irmã malvada da Alequina Vamos ver ele, ele adora Eita Mequina, a Alice vai amada demais Ela vai gostar bastante Espero que ela goste Fique muito feliz Tá, tá tudo arrumado Agora vamos esperar o Coringa trazer a Alice Isso, isso Será que a gente vai chegar? Deve estar chegando Hoje é o aniversário dela, né, galera? A Alice vai amar essa surpresa que a gente fez pra ela É o aniversário dela Ai, vai ficar linda Ela vai gostar Ela vai gostar e muito Olha, olha, olha Olha que chique Olha, surpresa Parabéns pra você A mamãe A mamãe Mas é o meu aniversário Meu amor Calma A Alequina Ela anda muito, muito ocupada ultimamente Não te preocupa Ela parece ser uma outra pessoa Na verdade Ela é outra pessoa Quem sabe a gente canta parabéns? Isso, isso Vamos cantar parabéns Alice, quem sabe você vai lá buscar mais uns copinhos pra gente tomar mais refrigerante? Vem, vem, vem Vamos aproveitar que ela saiu E aí, o que a gente vai fazer? A gente conta? A gente não pode mais ficar assim A gente vai ter que contar a verdade pra ela Mas que verdade? Que a mãe dela agora é do mal Ela pode não ser do mal Mas a gente tem que contar a verdade depois pra Alice Mas a gente tem que contar com jeitinho Porque ela vai ficar muito decepcionada Ela precisa ver com os próprios olhos Como a gente vai fazer isso? Ela vem vindo Ela vem vindo Traça os copinhos Vem cá, vem cá, vem cá Alice Vem cá Vem cá Vem cá Vamos cantar parabéns agora Vamos cantar parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Alice Viva Agora você pode fazer um pedido, Alice Eu quero que a mamãe volte Então tá, né? Vamos comer, vamos comer Vamos cortar o bolo Vamos cortar o bolo Podem comer Vamos cortar o bolo Fiquei nervosa agora Hum, a delícia Eu amei Tu gostou, Alice? Sim Cadê a mamãe? Ela nunca chegou A sua mamãe? Ai, Coringa Também não sei o que dizer Tem que contar pra ela Tem que contar o quê? O que a gente faz agora? Espera aqui um pouquinho, tá? Ah, olha aí A gente tá só invadindo com a sua taruga Olha aí Nossa A gente tem que sair desse piquenique Adoro Tá invadindo Meu Deus, muita taruga Tá, mas o que a gente vai fazer agora? Vem cá, a gente precisa conversar Alice, fica ali com a Coringa Vem cá, vem cá, vem cá Ah, essa taruga O que foi, Valéria? A gente tem que fazer o Coringa ligar pra Arlequina do Mal Ah, verdade Ele, a gente arranja um plano Sei lá, diz pra ela que eles vão destruir o mundo Fazer alguma coisa Daí ela vai vir correndo Só pra chamar a atenção dela Pra ela poder vir Claro Ela vem pra cá e Alice vê Tá, então vamos ali falar com o Coringa Tá, vamos lá Vamos lá, vem Vai, liga de uma vez Vai, liga logo Eu tô ansiosa Pra saber o que aquela malvada vai falar Tá Tá chamando Ai, quem é que tá me ligando? Hum? Alô? Arlequina Você deve me encontrar no parque hoje às 16 horas Tá, mas quem tá falando? Quem? Ai, que voz é essa? Ai, nossa Que horror Digamos que vamos fazer muitas maldades E acabar com os megaloncos juntos Hum, pra derrotar os megaloncos? Hum, adorei Tô indo lá agora Agora Fui Ai, tu ansiosa Fala logo, Coringa Deu tudo certo Ela caiu no nosso plano Caiu direitinho no plano Caiu Tá, só que agora tem que falar com a Alice Tá, vai lá falar com a tua filha agora Vai lá Isso, sobra Ai, que legal Alice, vem aqui O que é, papai? Será que eu compro? Você quer ver a sua mãe? Sim É agora? Sim, agora Então Vamos Não, 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 não leva Não, 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 não Vamos, vamos Espera, espera A gente vai junto Vamos 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 lá Vamos lá Vai dar tudo certo Não, não aceita Não aceita Tá louco, Coringa? Ei, Coringa, onde é? A gente já andou por toda a floresta. Calma! É aqui? Mas não tem ninguém aqui! Esse é o lugar certo! Espera, esse é o local certo do encontro. Tenho certeza, mas não tem ninguém aqui. Calma, eu tenho certeza que ela vai vir. Que surpresa! Os mega loucos! Ela tá vindo, ela tá vindo! Mamãe! Mamãe! Oi, minha filha! O que aconteceu com você? Mudei de lado. Agora eu sou uma vila. Só faço mal. Mas você não era assim antes. Agora eu sou. Você não era assim. Não era, eu não era assim. Volta, volta! Não, não vou! Volta, volta! Ai, queria chata! Volta! Volta! Nossa! Para! Volta! Volta, volta, volta! Eu nunca mais voltarei! Nunca mais voltarei! Entende! Sai! Volta, mamãe! Volta! Nunca mais voltarei! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, gente! Não, que vem cá! Aees! Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado! Calma, 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 calma! Lembra que a gente foi amigas? Eu não lembro, não lembro! Muito amigas! Porque você fez isso, amiga! Vamo e faintando! Olha o que você fez com a Alice, você não podia ter destruído o sonho dela! Eu nunca mais vou te perdoar! Não peguei ela! Não peguei! Ina! Não peguei! O que aconteceu de novo? Sai, sai os dois daqui, todos vocês. Agora vem o pudim. Eu vou acabar com você agora. Ela vai acabar comigo. Eu tapo. Agora eu vou acabar com você. Não, você não pode acabar com ela. Nós somos o que vamos ajudar ela. O que é isso? Por que você está rindo de mim? Eu sou o único que posso te ajudar. Eu vou acabar com você. Não vai acabar com ninguém. Se você acabar com ela, eu vou acabar com você também. Eu vou acabar com você sim. Espera, quem está falando afinal? É o teu bem ou é o teu mal? Não interessa. Não interessa sim, eu sou amigo dela, seu burro. Eu vou acabar com os teus dois lados, mas é agora. Ai, minha filha. Tu nunca mais vai me ver. Mas eu sei que tu vai ficar em boas mãos, tá bom? Promete. Tu vai ficar com os megaloucos. Mamãe, agora é do mal. Não vai mais poder ficar contigo. Tá? Tchau. Mamãe. Calma, Alice. Calma, Alice. Calma, mãe. Calma. Vai ficar tudo bem. Calma, deixa ela aí. Alice. Agora a gente tem que ver teu pai. A gente vai fazer tudo por você. A gente vai ficar contigo o tempo inteiro. Fica calma. E o Coringa. Coringa, vamos lá. Vamos ajudar teu pai. Vamos lá. Coringa, Coringa. Coringa. Cuidado. Calma, Alice. Calma, calma, rapaz. Coringa. Coringa. Coringa, acorda, acorda. Bate na cara dele, Lilinga. Ai, acorda, Coringa. Acordou. Eu tô todo destruído. Está bem. Ai, essa Arlequina, ela machucou todos nós, periu. E foi lá dentro da alma. A Arlequina do mal acabou contigo. Coringa, cuidado, Alice. Tem até um peixinho no teu copio. Não acabou nada. Não acabou. O que é isso? Você é muito idiota. Por que é assim? Calma, 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 calma. Eu sabia que eu não podia confiar em você. Não se preocupe, Alice. Acorda, acorda. Calma, calma. É só uma crise do papai. Vai, levanta, levanta. Calma, calma. É só uma crise do papai. Vai estar com o seu amor. Me largue, me largue. Coringa, calma. Vai me embora, vai me embora. Calma, chega, Alice. É isso. Eu vou pegar o seu amor. Calma, calma. Não dá bola, meu amor. Tá, voltou. Voltou. Não vai. Tá bem, Alice? Voltou ao normal. Tá tudo bem. Calma, calma. Cadinha, ela precisa de amor e carinho. E a gente vai acolher ela com muito amor e carinho. Fica quieta! Para com isso. Dá dele, Luke. Calma, vai ficar tudo bem. Dá um remédio pra ele. Ai! Coringa. Deixa ele, deixa ele. Tá. A gente vai ter que sair daqui rápido antes que a Harley Quinn volte. Não, ela não vai voltar mais. E tente fazer... Volta! Volta, Coringa. Tá aqui, Alice. Alice é tua filha. Calma aí. Daughter, Daddy loves you. Minha filha, o papai te ama. É uma crise que a tua mãe tá passando. Então você vai ficar com as suas avós, tá ok? Tá bom. Eu adoro minhas avós. Vai ficar tão bem. Cuidar de você agora, Alice. Alice, no final, tu vai ficar com a tua vovó e com o teu vovô. É. Vai passar. Talvez a Harley Quinn não seja tão malvada assim e um dia ela volte. Megas, dessa vez deu tudo certo. A Alice vai ficar com a vovó e com o vovô dela enquanto a família Megaloucos protege. Então já vão deixando seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Megaloucos! Ativar! 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 Ativar!